Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje vamos preparar mais uma receitinha deliciosa. Se você gostar, deixa aquele like aí, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Bora lá fazer? Bom gente, vamos começar quebrando um ovo aqui no bolo, na vasilha. E agora a gente vai bater esse ovo aqui, ó. Vamos dar uma batidinha. Depois de bater bem, vamos colocar uma pitadinha de sal, só uma pitadinha aqui, ó. Vamos colocar, aqui tem 50 gramas de queijo ralado. Tô usando queijo Minas, mas você pode usar o queijo parmesão e pode usar o queijo mussarela. Vou colocar. Misturar. E aqui eu vou colocar 200 gramas de polvilho azedo. Pode ser o polvilho doce também. E aqui eu vou colocar também, aqui ó, uma pitadinha de fermento pra bolo, ó. Fermento químico. E vamos misturar tudo isso muito bem. Agora aqui, gente, a gente vai ter que amassar na mão. Ó, vamos pegar. Amassar bem aqui com as mãos, ó. Mas eu tô vendo que vai precisar de colocar mais um ovo aqui. Vou colocar mais um ovo. Deixa eu quebrar aqui. E agora é mão na massa. Vamos misturar bem. E olha só, gente, e assim vai ficar a nossa massa, ó. Então, você coloca primeiro um ovo. Aí, se precisar, você coloca outro ovo. E vai ter que ficar desse jeitinho a massa, tá vendo, ó? Agora eu vou lavar minha mão pra gente tá enrolando aqui o nosso pãozinho. Nosso biscoito de polvilho, tá vendo? Você coloca um ovo e se a massa ficar muito seca, você coloca outro ovo. Isso vai depender do tamanho do ovo, tá? Se seu ovo for muito grande, às vezes você vai precisar só de um. Então, eu vou lavar minha mão ali. Gente, gente, já lavei minha mão e passei um pouquinho de manteiga aqui. Pode ser óleo também, só pra não ficar grudando. Agora a gente vai pegar essa massa aqui, ó. Vamos enrolar ela assim, ó. Como se fosse fazer um pão de queijo bem grande. Vamos fazer. Vamos dar uma amassadinha assim com as mãos, ó. Desse jeitinho, ó. Você vai dar uma amassadinha. Vai enrolar, bolear ela assim, ó. Pra ficar bem redondinha, tá vendo? Amassa bem, desse jeito. Agora a gente vai pegar uma frigideira. Essa frigideira eu untei ela bem com manteiga, tá? Aí você vai pegar e vai colocar o seu pãozinho aqui na frigideira. E dá mais uma amassadinha assim com as mãos, ó. Desse jeitinho. Agora nós vamos levar o fogão. E o segredo do fogão, gente, ó. Aqui tá a minha chama do fogão. Eu peguei um pedaço de papel alumínio. A gente vai colocar aqui em cima. Vamos ligar o fogo e colocar o nosso pão aqui em cima dessa frigideira. E vamos deixar em fogo baixo assar esse pãozinho, esse biscoito aqui em cima. Olha só, gente. E vai crescendo. E você vai deixar mais ou menos por cinco minutos em fogo baixo, tá? Aí de vez em quando você vai passando a faquinha aqui pra olhar lá de baixo. Porque a gente vai ter que virar. Agora a gente vai pegar aqui com a ajuda de um prato, ó. Nós vamos virar desse jeitinho. Eu vou colocar mais um pouquinho de manteiga. Pra não queimar o outro lado, né? E vamos colocar de volta, gente. Agora a gente coloca de volta. Olha só, gente, como que tá ficando lindo, ó. E a gente deixa aqui mais cinco minutinhos. Gente, aqui você vai virar de novo. Como ele é mais grosso, né? Pra ele assar por dentro. Nós vamos virar ele de novo, ó. Desse jeitinho. E vamos deixar mais um pouquinho aqui pra ele assar. E esse papel alumínio, gente, você coloca o lado brilhante pra cima, tá? Pra não queimar. E olha só, gente, essa beleza. Olha que lindo esse pão. É pão de queijo de frigideira, ou biscoito de polvilho de frigideira. Agora vamos colocar ele aqui, ó. Pra gente cortar. E conferir como que ficou essa delícia. Agora, gente, é só preparar aquele cafezinho e cair pro abraço. Vou cortar aqui, ó. Pra vocês verem como que fica essa delícia. E você, gostou da receita? Se gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal e compartilha com tantos seus amigos. E você que gosta de receitinha mineira, eu vou deixar o link logo aqui embaixo na descrição do meu e-book. O e-book, gente, é um livro digital com várias receitinhas mineiras. Eu vou deixar aqui embaixo. Você que tem interesse de adquirir esse e-book, eu vou deixar aqui. É um livro digital. Tá bom, gente? Obrigado pelo carinho e até a próxima. Tchau, tchau.